Música Uma das perguntas que as pessoas sempre me fazem é qual a diferença entre chefe e líder? Bem, é simples. Chefe é aquele que faz a gestão das pessoas através da imposição e do poder. Ou seja, ele até consegue os resultados que ele busca, mas de uma forma não tão ortodoxa, digamos assim, pois ele utiliza o poder para que as pessoas se movam. Já o líder é completamente diferente. A primeira preocupação do líder é desenvolver pessoas, ou seja, conhecimento, habilidade e atitude da sua equipe, das pessoas com que ele tem a gestão, para que elas cresçam e a partir do crescimento delas, da obtenção de autonomia, elas conseguem desenvolver melhor o trabalho delas e conseguem entregar com mais tranquilidade os resultados. Assim, todos crescem. Todos, sem exceção. O líder e os liderados. Ou seja, o líder é aquele que olha para o seu funcionário, para a sua equipe, e não somente para ele. Primeiro a equipe, depois o resultado. A gente se vê no próximo Minuto Chá do Coach. Música